Em maio de 2011, nasceu o EcoSemar, um projeto que promove a redução do consumo de energia, preservando o meio ambiente e levando mais economia aos consumidores. Através da troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia, o EcoSemar desenvolve ações educativas, como a Gincana EcoSemar, a distribuição de materiais didáticos, além de beneficiar instituições filantróficas. Basta o consumidor fazer seu cadastro em um dos postos de coleta, apresentando apenas uma fatura para receber seu cartão EcoSemar. Depois, é só fazer a coleta em casa, ir ao posto do EcoSemar, apresentar o seu cartão e trocar os resíduos por bônus, que também podem ser doados. Os materiais são recolhidos de forma organizada e todos saem ganhando. Principalmente o meio ambiente, com mais de 4 mil toneladas de resíduos reciclados em apenas pouco mais de dois anos. Com 34 mil árvores e 86 milhões de litros de água preservados. Um trabalho que não para.